Olá, povo do planeta Terra! Bom dia, boa tarde, boa noite, independente de onde você esteja nesse imenso planeta, se você estiver no Ceará comendo uma macaxeira, ou se estiver ali atrás do vidro com o Sérgio Oliveira. Se você estiver na Venezuela, ou se você estiver com a amiga da Vivian, a Heloísa, lá no lugar dela. Se você estiver em Israel, ou estiver lá na casa do Luiz Mundel, a mãe dele está assistindo, não importa, a OU TV vai até onde o seu pensamento nem iria. E hoje, com a minha simpatia da galáxia monitorando o chat, chateie-se com Vivian Vivian. Deixa eu passar o gerador de craceres automático dela aqui. Ah, boa tarde, galera. Hoje ela está de soldadinho de chumbo de novo. Não estou de soldadinho de chumbo, não. Essa calça é da Heloísa e é holandesa, diz ela. É uma calça holandesa. É uma calça holandesa. É uma calça holandesa, com certeza. É, deixa eu convidar o pessoal, porque está muito vazio esse chat. Queria chamar o povo para entrar aqui para falar com a gente, tá? Dessas opiniões, conversar, xingar o apresentador, o que vocês quiserem. Xinguem o apresentador, mas xinguem pelo nome. Meu nome é alto, por causa. Evitem falar o meu nome muito rápido e tudo junto com a boca cheia de farofa, que dá problema para o seu interlocutor. Saibam mais a nossa respeito em ussbrasil.com. Vejam lá a cena em que a Vivian foi à lua e provou que o homem pode não ter andado na lua, mas as mulheres podem andar na lua e fazem até sombra com a bolsinha pucca, certo? Essa é muito legal. E ela é a Vivian Guillem. Se vocês quiserem convidá-la para jogar tarô, dançar, dançar celta, dançar cigana, dançar na maionese, ela faz tudo isso. Nossos convidados hoje são os barbudos do bairro. Os barbudos do bairro estão aqui. É a turma do Solar 7. A gente já... Eles estão parecendo irmãos gêmeos. Não foi mal mal. Não foi mal mal. É o Denis Arfranco e o Luiz Mundel, que são os irresponsáveis pelo evento Solar 7, que acontece todo último domingo de cada mês, lá no Centro Cultural São Paulo, na Rua Vergueiro, do lado do metrô Vergueiro, em São Paulo. Eles há... Quanto? Doze anos? Treze anos. Treze anos. Treze anos. Que, ininterruptamente, largam suas famílias em situação falimentar e se mandam lá de maneira voluntária, abnegada, para esse troço lá que eles batizaram de Solar 7, porque eles estavam numa praia, eram sete pessoas, pegaram uma insolação, ficaram comendo mole e agora eles só usam boné direto. Exatamente. Só usam boné direto. Não, não funciona a mesma coisa, né? Não, na verdade foi uma aposta. Quem tomava mais cachaça, aí quem tomou sete batizou. A gente foi sete. 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 Foi o pétodo. 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 Fon hunters. Amanhã, aqui, o pétodo. 4PT, nós estamos aproveitando duas coisas muito importantes. A primeira, que é o lançamento do canal SiPy, finalmente, aqui no Brasil. É mesmo? Na Sky? Na Sky. Não é qualquer pacote, então a Sky está inaugurando o canal Sci-Fi aqui no Brasil. E eles estão com essa Eureka. Eureka é uma marca de sabão, tem sabão cracá, tem um sabão minero, tem o brilhante. A Eureka era um programa na TV Contura. Era um programa na... Era da Nani, a gente conhece, inclusive, uma pessoa que trabalhou nesse Eureka. É muito passado. Ela velha com a gente lá na... E o Sci-Fi só vai passar na Sky, então? Por enquanto, até onde a gente sabe, só pode... Coitados que tem, por exemplo, uma netezinha básica, sem chance. A gente ainda não sabe, mas por enquanto é um pacote exclusivo da Sky. E fala o que, vocês vão passar a Eureka amanhã? Não, então, aí que está, porque achamos uma proposta interessante. Primeiro que o Eureka existe. Existe uma cidade, que é uma cidade que pesquisa. Aqui, neste universo, ele é o seguinte, é uma cidade que não existe no mapa e é povoada por cientistas. O nome da cidade é Eureka? O nome da cidade é Eureka. Está parecendo com aquela série, Jericho, que também é o nome da cidade, Jericho. É preciso fazer uma série chamada, sei lá... Ralfus. Ralfus. Mangaratu. Uma série chamada... Que tal fazer uma série chamada Mangaratu? Espera aí, Mangaratu não é um nome estranho, hein? Mangaratu é um dos distritos da formosa e progressiva cidade de Nova Granada. É da onde que ele nasceu. Não tinha uma novela, assim, não? Não, tinha quase... Não dá caro. Não dá caro. Não dá caro. Não tem nenhum, mas não dá para tudo. Não dá caro. Não dá caro. É um outro U. Hoje, inclusive, o Edmilson, que ele faz, às vezes, aqui, de manobrir, fazer de porteiras, de jardineiras e lavador de carro aqui na frente da emissora, ele estava com a cabeça atrás de uma TV que tem ali na fachada, tentando ver se aparecia a imagem dele na frente. Eu expliquei para ele que não é assim que funciona. Não é desse jeito. Não é botando a TV lá. Não é que nem um, sei lá, um periscope, alguma coisa assim. Não é? Além de Eureka, vai passar também Dr. Who. Dr. Who é um... Que significa Dr. Quem? Dr. Quem, porque, na verdade, ele se intitula sem nome. Ah, legal. Então, é um trocadilho. É que nem o filho do Mundell aí atrás de você. É, coitado, exatamente. Ninguém deu nome, ninguém sugeriu. Dr. Who. Ninguém sugeriu, óbvio. O seu, o seu, o seu podia ser. Dr. Who. Ninguém sugeriu, né? Já que o Dr. Who é um doutor sem nome e o sem nome aí podia ser Who. É que aqui nós estamos esperando completar 20 anos. Nós estaríamos de bengalinha aí. É. Nós vamos fazer uma campanha em cláudio. Tem isso também. Ele me falou que o problema de vocês lá na... 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 É que vocês estão apertados porque tem o... O Clube da Terceira Idade também faz um evento lá no mesmo sábado. Não, não, é no... Cada... Cada domingo é um... Ah, um domingo é o Clube da Terceira Idade. Ah... O outro é o Animei e o outro é o... Ah, entendi. Mas eu falei pra ele que dentro, em breve, vocês podem juntar, fazer tudo... Né, todo mundo... É, né, todo mundo é o Clube da Terceira Idade. É, né, todo mundo é o Clube da Terceira Idade. É, é, é... Um evento só e vocês vão ganhar muito mais espaço. E a gente vai ter um bico dele no final do ano. É, é, é. É, então... Olha... Pouco piadas. Adoro crianças, certo? Não tem problema. Tem, inclusive, duas. Você tem dois filhos, então... Dois filhos, como seja... Justamente eu fui treinando, certo? Pra poder, é... Sabe, é... Esse camarada é o seguinte, ele é casado com a Karina, tem dois filhos, que é o Vinícius e a Natália, e a porta da geladeira dele é qualiada de índice, a porta inteira dele, ele sabe de cor onde fica a maçaneta da porta da geladeira, porque não dá pra ver, entendeu? Se confunde, é incrível, e fora outras cocitas mais, tem alguns, o apartamento dele é um museu, ele não cobre a entrada, é grátis a visitação, dá pra gente montar uma turma numa Kombi, como eu já fiz inclusive, e levar o pessoal pra lá pra visitar a casa dele, é muito legal. É legal porque não tem, o que é legal, a maioria dos colecionadores, né, que é o coleciono, figuras e ação e naves, né, a maioria dos colecionadores tem um tema específico, eu gosto de ficção em geral, então, eu compro uma nave, uma figura de ação de Star Wars, de Star Trek, de Matrix, então, não tenho preconceito, Margot of the Birds, Thunderbirds... Uma das coisas que eu gosto da Vivian é isso também, tem muita mulher que tem um tema específico, a Vivian é genérica, eu tenho que conversar com ela sobre qualquer coisa, que ela entende tudo, sobre criação de escargot, sobre manutenção de foguetes da Segunda Guerra Mundial, foguetes alemães, sobre, é, você imagina... Ó, então eu vou pedir... Criação de jabuticaba... De jabuticaba, de jabutis, de cálgados, e também tipos de banana da América Central, você conversa qualquer coisa com a Vivian por 30 minutos, pessoas de 30 minutos... Mas, às vezes, ela vai buscar outro drink. Ai, cara... É show, né, é muita coisa... E passa pro próximo... Vai ter direito a mais 30, depois do próximo... É outro assunto, outro assunto... Mas ela é genérica, ela é especialista em assuntos em geral. Ela tem receita de bolo de fécula de batata? Nossa... Tem? O meu táquilo, vou procurar nos seus arquivos... Estarão os seus correspondentes. Ah, legal. Então, tem o Eureka, que é uma novidade, a proposta é interessante, passa toda quarta-feira... Toda quarta-feira no canal Sci-Fi. Legal. É novo. Que número que é o canal Sci-Fi nesse cara? Sempre... Não, agora... Ah, desculpa. Não é lá. Fico devendo. Esse eu fico devendo. Tá bom. O Dr. Hulk passa na Pipa em Martes. Eu tentei assistir um episódio do Dr. Hulk outro dia. Você assistiu o Dr. Hulk? Nunca assisti, mas... O antigo, o original... Esse Dr. Hulk passa na Pipa em Martes é o novo, não é? Já é a segunda... Não, é a Sering, foi... Não, na verdade, é a segunda temporada da nova versão. Na verdade, ele não mudou o formato. Ele muda o ator principal. Eles têm o truque de que quando ele é ferido mortalmente, ele se regenera. E no que ele se regenera, ele toma uma forma humana, humanoide, imprevisível. Então, nessa, é o truque para tocar o ator. Pedir um aumento. Você mata o Dr. Hulk e troca o ator. Podia ter feito isso com o David Covem. Mas aí, no Arquivo X, mas assim, o Dr. Hulk, ele é o quê? Ele é um alienígena? Quanto é melhor para nós? A gente... Nem... Sobre o Dr. Hulk, nem a vida é sábio. Não, não. Não. A história do Dr. Hulk é o seguinte. Ele é um senhor do tempo. Tá. Ele, até esta temporada, né, até o início, ele é o último representante de uma civilização de senhores do tempo. Ele é meio que ou não? Não, ele não tem tantos poderes. Ele tem um conhecimento multidimensional. Ele consegue perceber se uma linha do tempo foi alterada ou não. Ele tem esse sentimento. Ele tem o sentimento de energias estranhas que podem estar onde ele está. E o veículo dele também percebe... Na cabine telefônica? Na verdade, a cabine telefônica é apenas o portal de saída. É. O formato dela verdadeiro, ninguém sabe. Hum... É o que a gente vê. A cabine telefônica é o nosso interface. É o que a gente vê. E segundo, né, segundo, se conta o seguinte. Ela, originalmente, ela podia assumir de qualquer forma. Tá. Aí, num determinado ponto, ela quebrou na forma de cabine telefônica e ele achou interessante e ficou. Deixou assim direto. É uma desculpa muito interessante e acabou ficando. Muito bacana. Esse negócio de cabine telefônica é um negócio recorrente em séries de ficção e etc. E em Matrix, eles procuravam um telefônico para poder dar uma saída. Superman também, né? Superman também, né? Não precisa dar cabine telefônica. Sem a cabine, não tem como. É. E numa batalha que houve há muitos milhares de anos contra os Daleks, que são os inimigos mortais, os Daleks. Daleks. Daleks é uma forma de vida que habita uma couraça mecânica, tá? E ela pregou que ela é a supremacia do universo e o resto deve ser eliminado. Então, houve uma batalha entre essas duas civilizações. O Dr. Roo foi o último que sobrou. E os Daleks vira e mexe, né? Dependendo da audiência do programa, aparece porque ele é a chave de tudo. É os Daleks, o Cyberman, que é um homem meio mecânico, meio decor, meio 1960, assim. É um borgue. É um borgue um pouquinho mais. Um borgue atrasado. Um borgue atrasado. Ok, é gigante do passagem. O Dr. Roo é uma série inglesa. É, a serinha lá, ela é bem antiga, ela é da década de 50. Ela começou primeiro com a ideia de ensinar história. Ah, é? Isso é o original. Você lembra daquele filme do Keanu Reeves, que era Bill and Ted? Era uma... Ah, sim. Eles viajavam no tempo numa cabine telefônica pra passar de ano na aula de história. Eles levaram Napoleão, levaram todo mundo pro trabalho de escola deles. Eu falei isso. Ó, liga pro modelo, ó. Liga pro modelo aqui, ó. Deixa eu desligar, tá aí. Deixa eu desligar, depois... Ó, quem tá falando... Fala, fala no ar e aproveita pra pessoa ligar o... Ligar a internet. E a gente vê ao mesmo tempo. É videofone. A gente não apaixona isso. Videofone. Não é só... Vamos fazer, pensando. E aí, com isso tudo, então, tem... Então, o charme do Dr. Roo é o seguinte. Ele não tem aquele politicamente correto das férias americanas. Então, você vê um pouco de tudo. Você acha que o inglês, então, é menos politicamente correto? Em alguns seriados, não. Por exemplo? Totewut, com certeza. O que é Totewut? Ah, é o segundo seriado que a gente pretende passar. Novo também. Infelizmente, ele encerrou no décimo, terceiro episódio. Não teve a reclamação. Ele é o que o pessoal chama de spin-off. Ou é um derivado do Dr. Roo. Eles pegaram um personagem, que é o Jack. Que seria um coronel da Segunda Guerra Mundial. Que teria sido abduzido por alienígenas. E ele tem uma aventura com o Dr. Roo. E ele acaba ficando na Terra no tempo presente. E ele fica com a missão de preparar a Terra para o que vem a seguir. Então, ele se alia com essa organização Totewut, que é tipo Homens e Preto. Uma versão lusa de Homens e Preto. O que eles fazem? Eles pegam as tecnologias alienígenas, procuram absorver dentro do possível. Aquilo que é perigoso, guardam. E mantém os alienígenas ligeiramente longe da Terra. Então, não houver nem contaminação, nem contato antecipado. E ele acaba sendo o líder. Só que ele, assim, segundo quem assistiu, ainda não assisti, no último episódio, ele dá um cata num dos outros colegas dele. Ele é meio... Que tipo de cata? É um cata no bom sentido. É um cata que dá um beijo de dois minutos. Está falando sério? Está falando sério. Por que no episódio que ele aparece na Segunda Guerra Mundial... Ou seja, então você está dizendo que os ingleses estão introduzindo o homossexualismo e a ficção científica? Não, no Totewut... Você está introduzindo o homossexualismo. Você viu que tem um duplo cientismo que eu falei. É verdade. Tem que tomar cuidado. Além disso, você viu que na hora que a gente estava falando de cabine telefônica, o telefone dele tocou? É verdade. Foi tudo... É interessante o Totewut, ele tem essa condotação homossexual sutil, mas presente. Tanto é que tem uma má japonesa que faz... É uma dos integrantes da equipe, ela tem um caso com uma loira que depois descobre que é alienígena. Está na moda isso, né? Principalmente lá na Inglaterra. Está na moda colocar. A Inglaterra não é o único. Já vi um monte de seriado em inglês que tem... É, então, em inglês tem essas coisas diferentes da americana. Por acaso, eu não estou ganhando nada para fazer propaganda aqui, mas vocês repararam em uma propaganda que passa a televisão de um carro novo da... Nossa, que carro que é? Da Astra... Não é da Gêmea? É um Astra... Eu não lembro o carro, mas eu não lembro das loiras. É um VECA novo, não é? Não, é um Astra. É um VECA hatch. É, ou é Astra hatch. É o VECA. Que aí, num canto assim, tem duas mulheres se pegando. Eu vi. Na propaganda. Na propaganda. Nossa, gente, e essa propaganda passa, assim, no horário da novela, no horário que a minha avó assiste, se ela fosse viva. Então, se você colocar as duas, a maneira como passa rápido, você pode alegar, não, ali é uma conversa de brincadeira, alguma coisa, pode se jogar com uma certa dualidade. A gente, a gente que é um pouco mais experiente, percebe que não, mas... Que a intenção foi aquela mesma. Que a intenção foi aquela mesma. É que nem uma propaganda mais antiga, que mostrava o filho, era mostrado pais separados. Não sei se você chegou a ver essa propaganda. De quem era? O filho estava, estava na casa do pai, estava almoçando, aí tem uma hora, assim, que ele vai, era frango, ele não sabia cortar com garrafa e faca. Ah, não lembro. Aí o filho, o pai pega com a mão, o filho pega com a mãe, come lá direitinho. E aí depois ele vai lá e devolve o filho. Aí depois ele devolve o filho para a esposa e aí ela pega assim, é, mas por que que sua mão está engordurada? Aí o filho pisca para o pai e tudo bem. Fica um segredo entre eles. Eu não sei se é de caldo, de algum caldo, o que que é, mas é interessante, porque é um pai separado, gente. Então, isso é uma coisa nova. A presença de homossexuais nas séries de ficção científica, na publicidade, tá, a gente já está vendo, mas nas séries de ficção científica, será que é para tentar ganhar a atenção desse público para a ficção científica? Nós vamos ter que, nas próximas missões da NASA, por exemplo, levar uma bandeira do aquilis para algum planeta? ou levar uma bandeira do aquilis lá na estação internacional? Como a gente não sabe exatamente tudo o que se passa, né? E a gente sabe que na Terra já teve astronauta que já foi partir para brigar com a colega por rixa sentimental e tal, não sei lá, tudo pode ser. Tem um triângulo amoroso entre o astronauta e a corega. A corega é coisa de dentadura, se o doutor Bellos estiver aí, fala para ele, doutor, meu dente está problemático para a próxima consulta na terça-feira. Doutor Bellos e doutor Bambay. Então, a gente podia passar um trechinho de alguma coisa de escrita falando. Sérgio, o que você tem no ponto aí? Doutor Roo, Eureka, qual você estiver primeiro? Não? Então, põe alguma coisa aí e me avisa. O CD branco é o Doutor Roo. O CD branco. Se você puder colocar o branco, a gente mostra como forçado. Você está falando que acho que não rolou. Não rolou? Se você procurar na... O CD não toca, não reproduz? Tenta procurar na internet, de repente. Puxa vida. Em que mídia que está gravada por lá? Em que formato? Não, o formato é o DVD, a mídia é uma... Não, não está ouvindo. 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 O programa da semana passada, que ele me gravou aqui para eu levar para casa e mostrar para todo mundo, não rolou também. Também no rol, às vezes alguma... algum defeito lá. Não, então é o DVD. Sim. O DVD que não é. Não, o DVD que não é. Não, mas eu botei no DVD, botei no notebook, botei no computador, dá assim, formato de disco não... Não consigo. O CD pode tentar procurar na internet alguma coisa sobre o Doutor. O que o povo está falando aqui? Sua vez. Eu estou com a molenga aqui. Ah, não. E ela está mandando um beijo para o Mundell, para o Rato. Eu acho que está rolando um beijo dela com o Mundell. E a gente está filmando, eles continuam aqui falando. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Na próxima vez eles vêm de barba. Quando a gente virar de novo, vocês põem uma barba. Não, eu vou pôr a barba. Tá bom, eu vou trazer. Próximo, último sábado do mês. E o boné. Aí vocês colocam assim, direto, a TV cubana, a TV cubana, a mulher barbada. Tia Luiz e Tia Denizar. É incrível. Bom, enquanto a gente está batendo um papo aqui sobre o Eureka, que de certo em inglês é Eureka e é o nome de uma cidade, você já contou quase tudo a respeito do Dr. Roo, que é um alienígena, é um senhor do tempo, ele viaja por aí dentro de uma nave que assumiu a fórmula de cabine telefônica e ficou. Eurica, você não falou muito, você só falou que vai passar agora no canal Sci-Fi. Sim, ela está passando. Que está na Sky, mas a respeito do que que é esse Eureka aí? Então, na verdade, o que que é interessante... O Eureka é o seguinte, como dizem, é uma cidade habitada por cientistas, que lá eles têm liberdade plena para o desenvolvimento. Só que essa cidade, ela tem duas vertentes, duas metades, né? Uma é por cientistas que trabalham em prol da humanidade. A outra facção na cidade trabalha com fins exclusivamente militares. Ah, já sei que é em prol do Congresso Brasileiro. Aí, em alguns instantes, sorrateiramente, alguns cientistas são induzidos a participar de projetos militares, muitas vezes sem saber. Que é o episódio que nós estamos passando, que eles... Um cientista desenvolveu um projeto com um design militar, que ele não sabe exatamente o que é, e ele acabou fazendo um portal multidimensional, que quase destrói o planeta. Agora, bom, e como é que essa cidade... Nessa cidade é o seguinte, é a história, basicamente, de um investigador que acidentalmente cai nessa cidade e conhece, e ajuda a desenvolver esse caso. E como é uma cidade, ela tem xerife, ela tem... Tem a lei, ela tem lei lá dentro. Certo. Só que o xerife da cidade, ele quer se aposentar, então quer alguém que continue. Aí convidam esse detetive... Para o cargo de xerife. Para o cargo de xerife. É. Aí, perfeito. E o que é interessante é que, bom, ele não tem onde morar, porque ele não é cientista. Aí dão de presente para ele uma casa inteligente. Uma casa inteligente. Uma casa inteligente. Que ele, simplesmente, ele pede e a casa projeta o que quer. Então, projeta tanto que tem uma cena que é extremamente hilária. Que ele vai chegar em casa, ele quer entrar, a casa não deixa. Ela falou, onde já se viu? A casa falando com ele. Eu preparei seu jantar e você me se deu o trabalho de ligar, dizendo que ele ia se atrasar. O sujeito com uma casa dessa, não precisa casar. Não precisa casar. A casa ficou revoltada com a... A casa tem estlume, a casa... Não tranca a porta e não deixa entrar. Caramba. Ah, tem a casa monstro. Vocês assistiram? Coração que tem monstro. A casa monstro, o cara... A mulher morreu e tomou conta da casa. Ela é o espírito da casa. Ah, ela está escrito da tua casa. Então, qualquer um que chega perto, ela engole. Eu sou do Tef, que tinha uma série que chamava Mamãe Kalembeck. Ah, Mamãe Kalembeck. Ah, eu assisto isso também. Isso que ele estava no carro. Isso é muito legal. E ela falava, né? Viu, Sérgio? Se você tiver alguma coisa no ponto aí para fazer um intervalo, um breakzinho, que a gente procura um dos episódios que a gente está falando aqui, beleza? Vamos soltar? Então, manda. Beleza. A oreca parece que ele... A oreca, ele conseguiu. Então tá, mas vamos fazer o intervalo assim. E depois do intervalo, a gente volta com a oreca, sabão cracá e outras coisas, tá legal? Olá, povo do planeta Terra. Aqui no intervalo, nós estávamos falando de escargot, certo? Um hotel estava me dizendo aqui de uma professora que usa um negócio chamado zooterapia e coloca o escargot, que é um caracol na mão das crianças para as crianças sentirem o escargot e tal. E ela só não pode fazer isso com crianças francesas, porque elas se deram aquilo comida. Da mesma forma que ela não pode usar essa zooterapia usando cachorro ou cavalo com crianças chinesas que também não podem brincar com a comida. Verdade. Viva, o que você comeu hoje? Não comi ainda. Você não comeu ainda? Nada. Por isso que você foi tomar esse café, então? Não é. Nós demos esse intervalo agora para viver buscar café. Você gosta de ficção científica? Eu gosto. Por exemplo, de ficção científica, o que você prefere? Qual que é o seu favorito? O seu tema favorito? Puts. Puts? Não, Puts não tem. Não tem. Eu acho que o X. Aqui o X? Eu gosto do Elo Perdido. Ah, ela falou que encontrou um DVD do Elo Perdido. Eu encontrei um DVD do Elo Perdido. Eu estava passando no ano. Fala um pouco de Elo Perdido, que eu não lembro o que era. Elo Perdido, você não lembra? Não lembra daquele... É uma família. É uma selva, não? É uma família. E eles estão procurando o Elo Perdido entre o homem e uma capa, alguma coisa assim? É, mais ou menos isso. Eles vão parar. Um pai, dois filhos, um menino e um menino, adolescente, que vão... Vão parar na pré-história. Na pré-história. Na pré-história, não lembra. Mas não é só dinossauro, tem uns seres esquisitos também. Exilii, Chaka. Exilii, Chaka. Chaka, vem aquele macaquinho. Não, Chaka ficou na história. Eu já ouvi falar em Chaka-Chaka. Chaka. Chaka só, sem o prenome. O Chaka é um ser do... É, mas ele é o Elo Perdido, né? Ele é o Elo Perdido, né? Ele é o Elo, né? Entre o homem e o pré-histórico. Por falar em Perdido, a Vivian perdeu um celular, cor-de-rosa. Não, não perdi, me roubaram. Quem viu um celular, cor-de-rosa? Ontem me roubaram o meu celular. Poxa. Então, eu fico muito triste. Nós estávamos falando aqui também no intervalo que ficção científica já era uma coisa, assim, de um pequeno grupo. E você não acha que está ficando cada vez menor, Denizar? Ou você acha que é o contrário? Porque a gente está vendo muitos filmes de universo fantástico, de fantasia. Tem Harry Potter, tem Senhor dos Anéis, tem Sônica de Nárnia. Tem tudo nesse nível, assim, de fantasia. Você acha que o povo esqueceu ficção? A ficção, sabe, passou o momento... É que nem, por exemplo, teve uma época que o bom era filme de Western, na época do meu pai. Depois, o bom era filme de Kung Fu, está certo? Ah, está verdade. Era, tem uma época que o cinema tinha... Tinha guerra. Tinha de guerra. Tinha de guerra. Você acha que agora o momento é difícil? E uma avaliação que eu faço, não sei se vale ou não, é que assim, até o ano 2000, a gente pensava no futuro, pensava em ficção científica e tal, bug do milênio, o mundo vai acabar, quem é que tal e tal. Verdade. Passou o ano 2000, continuou tudo a mesma lerda, e aí a gente tem que tocar a vida. Então, o pessoal tem que se agarrar em alguma coisa. Como não dá para ficar pensando nas navezinhas dos Jetson para a gente ir para o trabalho, para a gente liberar a gente do metrô e do ônibus e tal, o pessoal começou a se agarrar em sobrenatural, já que aquele futuro que todo mundo imaginava que ia acontecer na virada do milênio não aconteceu, então agora estão tentando se agarrar em uma coisa mais abstrata ainda. Concorda ou discorda? Concordo parcialmente. Eu concordo o seguinte, a civilização, ela trabalha com ônibus. Então, concordo com você. Na década de 60, eu acho que foi o auge da ficção, porque era tudo possibilidades. Então, jogaram todas as possibilidades possíveis, dentro do conhecimento científico, habilidade técnica, faziam os filmes de ficção. E o auge foi Jornal das Estrelas para a proposta intelectual. Muito bem. Para a proposta, inclusive, de antecipação de futuro. Exatamente. Agora, no ano 2000, o pessoal, olha, a ficção, muito do que era ficção, hoje está fazendo parte do nosso dia a dia. Sim. Então, essa tecnologia está tão difundida, que você, para fazer uma proposta de ficção, você tem que ter muita imaginação. Você tem que ser muito audacioso. Você tem que ter muita imaginação. Você tem que ter muita imaginação. E talvez, no que você seja muito audacioso, a sociedade talvez não aceite aquilo que vem a ser realmente audacioso. Então, é interessante você apelar para a ficção fantástica. Para a fantástica, que é o El Perdido, que é... El Perdido seria, Harry Potter, Senhor dos Anéis, Nárnia, Nárnia, e até Star Wars. Então, eu espero que vocês vão considerar a ficção científica fantasiosa. Não é a ficção científica, é a fantasia. É a fantasia, né? O Senhor dos Anéis não é a ficção científica. Eu só digo o seguinte, eu só não coloco no rol de fantasia Star Wars, porque ele não apela veementemente para a magia. E eu acho que tudo aquilo que apela, entra na magia, entra mais para a fantasia. Ou seja, você apertar um botãozinho e a luz parar aqui, não é mágico? No meu conceito, não é. É possível. Não, porque eles estão usando ciência. No contexto, eles estão usando ciência. Não sabem de luz. É, tem a ciência. Não, não estamos explicando física, mas teoricamente tem. Tem uma tecnologia por trás, não é a magia. A magia seria a força, o uso da força. Mas eu acho também que tem bastante da magia no Star Wars. Os WeWalks. Pode ser uma conotação, uma licença. Os WeWalks. Os WeWalks. Os WeWalks. É meio magia também, meio fantasia também. Você não acha? Mas eles não são levados tão a sério na série. Dá um cavalo de pau no espaço, no barco. Isso é uma licença poética. É, não é. É uma licença poética. Aí tem o pai também explodiu, isso é com massa. É. É fofo. Aí, infelizmente, não adianta. Mas você acha que o caminhar da cinematografia para o universo fantástico, a fantasia, é por que? Porque nós não temos mais imaginação. A gente não tem mais Arthur Clarke, nem Isaac Asimov, nem Carl Sagan para imaginar o futuro para a gente? Olha, eu sou um pouco mais radical nisso. Eu acho que a falta de imaginação já está vindo das nossas crianças. Hoje em dia, o brinquedo, ele é por si só já. A criança não interage criando mais. O brinquedo já vem pronto. Antigamente, eu brincava com tampinha de caneta para fazer nada espacial. Manete de bicicleta fazia uma cópia de estímulo. E eu tinha uma motocicleta com tampa de sorvete. Você não faz isso? Pegava uma tampinha de sorvete, colocava com um pregador de roupa, assim, no ar, na bicicleta, assim. Ah, é. Quer dizer, chamava a atenção da mulherada com aquilo lá. Hoje em dia, você compra relativamente barato uma réplica de uma moto ou de um brinquedo qualquer, muito perfeito. Então, você começa a perder um pouco da imaginação. Então, o nosso problema está na China. A produção de brinquedos em massa na China barateou e nós perdemos a imaginação. Nós perdemos o uso do talento humano. É, eu acho que aí começa por aí. Outra coisa, tudo que você falou, a tecnologia hoje, ou quem tem acesso a ela, ela está tão participando do nosso dia a dia que hoje, tudo aquilo que você pode colocar como alguma coisa, possibilidade, o pessoal sente que é uma possibilidade um pouco mais real. Você tem um anime chamado Ghost in Shell. Você já gostou de alguma vez? Não. O que eu achei interessante, Nilo, foi a abordagem do seguinte. O que hoje o pessoal chama de telepatia, você pode simplesmente... é um... pode ser um celular implantado no seu corpo. Ah, tá. Isso é legal. Por que não? Ninguém roubaria. Se você estivesse no celular. Depende do lugar do seu corpo também. É, depende. Depende do lugar, é roubável. Isso aqui é interessante. Né? A gente pode ver um trecho de alguma coisa aí. O que você tem no ponto aí pra gente ver? Você pode fazer o seguinte, soltar o que você tiver e deixar meio áudio pra tela e meio áudio pro Denizari, o Mundell e ele comentando em cima. Que tal? Eles vão falando alguma coisa que der na teia deles, debaixo do doné. Explicando pra gente também, né? Solta aí, Sérgio. Então, Sérgio Oliveira, o que que é isso? Esse aí é um episódio, é uma compilação de episódios do Dr. Wu. Parte dele é o que, inclusive, a gente vai passar no domingo. Uhum. Tá? Esse aí é o episódio, é parte do episódio do Lobo Mar. Ah, esse é o Daleks. Olha, a aparência do... Aparência do negócio aí. O Daleks é clássico. Ele não foi... Ele foi alterado pontualmente, mas ele continua sendo clássico. Nossa, isso aí acabou... O design, assim, daquela primeira cena que passou ali, ele me lembrou, assim, uma referência assim, a Babylon 5. Não sei se é por causa da... Da gente perceber que é uma coisa digital, né? Não é maquete. Isso aí. Isso aí não é maquete, é digital. E aí lembra Babylon 5, que era inteiramente digital. Diga-se de passagem, quando eu ouvi o anúncio do Babylon 5, eu fiquei um pouco preconceituoso, assim, porque justamente as naves eram digitais. Sim. Agora, com o decorrer da saga, eu me apaixonei, mas, de princípio, eu não gostei. Então, tu é que nós que temos os kits de plástico e modelismo de um monte de coisa, né, de galáctica e tudo. As naves de Babylon 5 não tem. Tem a Babylon 5, que é basicamente, os detalhes são decalques. E os caças existem, os dois caças. Existe uma versão... Na verdade, existem duas versões. A variação entre uma versão e outra são os adesivos. Que você pode colocar ele do Black Omega, pode fazer o caça do Garibaldi, você pode fazer o caça do Sinclair, mas é basicamente mudança de pintura e adesivos. Cara, isso aí você tá me dizendo, eu nunca vi... E eu tenho loja disso, eu nunca vi, nem nunca, a kit das naves de Babylon 5. É da Rebel? A saudosa Rebel. A saudosa Rebel. A saudosa Rebel. Nunca. É só desses dois. E um amigo que já esteve aqui, Danilo, fez o White Style de Durepox. É verdade. Ele fez o White Style. Ah, o Danilo fez, é. Ele é muito bom. Muito perfeito. Ele é muito bom. Eu tenho até hoje, eu fico até assim, de pintar ou não, porque o trabalho foi tão bem feito. Quando você mostra pra alguém, vem aqui ó. É uma escultura, literalmente é uma escultura. Sim, é uma arte plástica. Não é resina, não é aquele modo que você pegou e fez monte, não, que ela foi feita do zero. Foi uma origem. Então isso que é o belo. Tenho esta aí, tenho outra nave de Naboo também, também feita em Durepox, original assim que tá. Então, uma coisa assim rara. Nave Naboo de Star Wars. Star Wars. Você tava dizendo que aqueles, formato aspirador de pó que tava passando ali agora, era o que mesmo? O que era o Doutor Ruh? O que era o Doutor Ruh? O Doutor Ruh. O Doutor Ruh. O Doutor Ruh. Tinha um morto que era o Careca, agora a gente tá mostrando um outro Doutor Ruh. Esse é o Doutor Ruh nu. É. Tá, tipo assim, aquele Careca. Esse é outro. Esse é o antigo. O Careca já tava geriatra, aí botaram o outro na série, um outro ator e um outro. Mas a ideia até é que como já é consagrado isso, então... Solta o outro. Solta o outro. O que que tem agora lá? Tem o Eureka? Tem o Eureka e Totewood. Totewood é o spin-off do Doutor Ruh que você falou. Isso. Vamos ver se solta o Totewood agora, que já tá falando disso. É, mas ele pegou a Eureka. É, esse é a Eureka? Então tá, vamos fazer a Eureka. Esse é a cidade onde moram os cientistas. Isso. Eu conheço esse Arthur aí que apareceu agora. Esse Arthur também não é estranho não. É, ele tinha uma série, ele era o cunhado de um cara lá, não era o William Race, era o outro, aquele cara que fez o Homem-Areia do Homem-Aranha, era um... Ele era casado só de fachada com a mulher, é a mesma atriz do William Race, aquela ruiva lá, como é que ela chama? Como chama essa série? Ned and Stacy. Isso. A série era Ned and Stacy, ela eu ainda não lembrei. Mas esse carinha aí era o cunhado. É, eu sei. Passa ainda essa série na... Acho que na hora de uma série... Aí eles estavam justamente tentando recriar a máquina do cientista, pra anular o efeito que ele tá provocando na atmosfera. Uhum. Na verdade, é como se tivesse uma polaridade reversa do que foi feito. Muito legal. É interessante. Não, é interessante. Qual tá sendo a média de público de vocês lá, todo último domingo do mês? 40, 50 pessoas. Não. 100% ou Bahia? Não, depende. Quando tá em baixa, é umas 40, 50 pessoas. Agora, quando a gente tem alguma coisa que chama muito a curiosidade... Não se tenta. Principalmente quando entra com ufologia, que o pessoal... É. Quando a gente tem cedo por isso... Tem o clube deles. Tem o clube deles. Tem o clube deles. E já solta o terceiro agora, Sérgio, que é o Totwood. Totwood. Que é uma sequência do Dr. Sim, é uma sequência do Dr. Roo, porque em vários episódios, o Dr. Roo faz a menção dessa organização inglesa, semelhante, vamos falar assim, a Homens de Preto. Tá. E o objetivo é preparar a Terra, absorver tecnologia alienígena e preparar a Terra pro contato alien que vai surgir no futuro. Entendi. Aí, então esse é o Totwood. Esse é o Totwood. Já é a chamada inicial dele. Certo. Esse à frente é o Capitão Jack. Capitão Jack. É um grupo de pessoas, né? São um grupo de quatro. O episódio vai aparecer justamente... Esse episódio é interessante, que é o episódio da Cyberwoman. Que esse que arrumou a gravata, ele teve a namorada adulterada num ataque alienígena. E ele preservou ela pra ver se conseguiu uma tecnologia pra tentar curá-la. Infelizmente, acontecem algumas tragédias nessa tentativa. E esse rapaz é o tipo assim, ele é o... faz tudo. Tá. Sobe com os corpos, adultera, fornece pizza... O nome dele é Renan? Renan Calheiros, não? Quase. Parece alguma coisa parecida. O cara que faz tudo, adultera pizza. Ele faz tudo. Ele faz tudo. Ele faz tudo. Aí temos um especialista em medicina. E temos uma... a japonesa prova variar. Que cidade que é essa aí? É interior de Londres. Não é Londres. É o interior de Londres. O interior da Inglaterra. Interior da Inglaterra. Obrigado. Interior da Inglaterra. Desculpa aí. É inglesa a série. A série é inglesa. Mas como a Inglaterra está investindo nesse tipo de série? Não. A Inglaterra... O espaço de 1999... Eu não ia dormir em 1900 e bolinha. É que toda segunda-feira à noite passava o espaço em 1999 na TV Tupi. E meu pai... Vamos, rapaz. Vamos dormir. Amanhã cedo. Manchete. Manchete. Você pegava Tupi e Globo Bandeirantes lá. Record. Eu acho que não tinha manchete nessa época. Não. Mas depois passou a manchete. Depois passou a manchete. Mas... Segunda-feira. Dez horas à noite. Passava o espaço em 1999. E meu pai... Vamos lá. Vamos lá. Dormindo. Amanhã cedo você tem escola. É que nem a Cosmos. Cosmos. Cosmos que passava depois do Fantástico. Depois do Fantástico todo domingo à noite. Todo Fantástico em 1999. Se eu me lembro que passado... Foi a introdução da TV Colorida. E a minha tia tinha a TV Colorida. E eu fazia um jeito de visitá-la. Escoradicamente. Uma segunda-feira. Eu tenho uma história pavorosa sobre TV Colorida. A gente era fã de jornalistas lá em Nova Granada. Quando eu era criança pequena. Ninguém tinha TV Colorida. E a gente não sabia a cor da roupa. Dos uniformes. De todo mundo. E aí tinha um colega nosso. Era eu, o Ricardo Gandur. Que era o filho do dono do cinema. O cinema era a nave espacial. Tinha assim. Teatro. Em cima do palco. Era a ponte. Lá embaixo. Na plateia. Nas cadeiras. Era a engenharia. E aí. Ele era o Capitão Kierke. Porque ele era o dono do cinema. Certo? Eu era o esporte. E o... E o... E o Fábio Avancini. Ele é sobrinho do Walter Avancini. Ele era o Dr. McCoy. Quando ele vinha passar as férias em São Paulo. Na casa do tio. O Walter Avancini. Ele vinha com uma tabelinha. Pra ele assistir TV Colorida. Que o tio tinha aqui. O Walter Avancini. Pra voltar e contar pra gente. Como é que era a cor de tudo. Que a gente lá só via preto e branco. Então ele voltou com a tabelinha. Tá? E ele falou. Olha. O uniforme do Kierke é amarelo. O do Spock é azul. O do Scott é vermelho. Ele nem terminou de falar. A gente encheu ele de porrada. Chama que ele tava se lançando na nossa cabeça. Porque como é que podia um uniforme ser um de cada cor? Ou é uniforme. Ou é disforme. Poliforme. A gente não editou nele. Ai. O Sérgio me mostrou ali uma palavra. Começa com F e termina com M. Então eu vou dar o nome. Meio. Acho que é FOM. Então. A Vivian. Dê a sua palavra final. Eu quero agradecer a Molenga que teve comigo no chat. Não me deixou ficar sozinha. Eu acho. Hoje tava fogo aquele negócio. Mas eu acho que tava dando algum probleminha no chat. Porque você demorou pra entrar e também deu algumas tretas aqui no chat. Certo. Mas tudo bem. A Molenga não me deixou sozinha. Ainda bem. Né. Molenga. O programa hoje foi pra você. Foi. Exclusivamente. É. E aqui os nossos amigos de Cuba. Que dão um alô final também. O Denizara. O Denizara até agora a pouco. Ele tava de óculos também. Pra poder fazer óculos. É assim. Foi óculos. Completa uniforme. O Denizara que tem óculos. Ele não escuta. Completo uniforme. Não ouve. Aquela cara de fanficção mesmo. Óculos. É uma palavra fantástica sendo grafada ali em letras garrafais. Grátis. O evento todo último domingo do mês lá no Centro Cultural São Paulo na Rua Vergueiro do lado do Metro Vergueiro que divulga ficção científica há 13 anos com esses caras aí persistindo nisso aí. É grátis. Eles fazem isso porque sei lá. Eles vão ter um lugarzinho no céu pra eles. E vocês? Estão esperando uma paga futura. Vocês recebem? Vocês recebem alguma coisa? Nós também. Nós também. Nós somos do povo. Só falta a barba e o boné. É. Mundel. Obrigadão. É. Último sábado do mês de novembro vocês voltam ou tragam mais alguém, trazem a família, tá bom? Agradecendo o Denis Arfranco, o Luiz Mundel. Tá genial. Tchau. Sábado que vem vai ter programa ou não? Ah, mas vamos tentar, né? A Vivian vai fazer programa sozinha sábado que vem. Eu vou tentar fazer alguém pra fazer comigo. Porque eu vou estar lá em Nova Granada vendo meu pai, minha mãe, é... Eu e a Molenga a gente tá aqui. É... Tem que visitar o cemitério lá também. Um beijo a todos. Tchau, gente. Vai. Obrigada. Tchau.